Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Estou aqui, eu e a Patrícia estamos aqui na frente do Lund mostra para elas a Patrícia o Lund é aqui que eu costumo comprar as coisas de jardim da minha casa e eu fiz uma comprinha e resolvi mostrar para vocês enquanto a gente ainda está aqui vamos colocar no carro e eu vou mostrando para vocês o que eu comprei, tá? então, deixa eu filmar a parte aí a gente vai mostrando cada produto ó gente, eu comprei pedrinha branca para cobrir lá onde tem a grama que a gente já está tirando e cada pacotinho desse aqui, você lembra o preço? R$4,90 é por aí, né? eu comprei seis pacotinhos a pedra foi sete é, né? aí eu comprei essa pedra aqui também ela é maior, que é para fazer as beiradinhas eu comprei cinza, já que já tem a beirada lá cinza e comprei essa espécie de pedregulhozinho que é para fazer o fundo essa aqui, eu acho que foram 17 francos o pacote e essa aqui é bem baratinha ela está ali o preço, ó R$4,50 o pacote eu peguei dois pacotes aí nós pegamos uma vassoura vassoura, você lembra o preço da vassoura, Pátia? a vassoura 3 francos, né? 3 francos de novembro 3 e pouquinho uma vassoura, porque a minha está meia boca aí eu comprei essas tipo uma almofadinha para colocar em cima das cadeiras que eu finalmente consegui encontrar umas cadeiras bacanas lá para o meu terraço já que a mesa está lá eu joguei as cadeiras fora porque estavam estragadas e essas almofadinhas cada pacotinho tem duas e custaram R$7,90 cada pacote com duas então achei o preço bem bacana a nível de Suíça aí finalmente eu consegui encontrar cadeiras que eu acho que vai ficar bacana lá na minha mesa Pátia, tira só uma cadeira aqui para a gente mostrar para elas o modelo da cadeira ei menina a Pátia está me ajudando, gente a mão na roda, viu? cuidado com o carro aí, ó que bacana por incrível que pareça a única que a Patrícia pegou é a que está que está é a que está coberta com papel, ó mas ela é tipo não sei como é que fala o nome disso aqui não mas é um plástico está vendo? é um emborrachado sei lá e as beiradas são de alumínio que aqui dá para vocês verem, ó que é de alumínio como a minha mesa lá do terraço ela é o vidro dela é preto, né? é fumê e o único pé que ela tem é prata é prateado eu achei que vai ficar bem bacana depois que a gente arrumar lá eu mostro para vocês, tá? e cada cadeira dessa custou 29 francos eu achei o preço bem bacana aí, ó eu comprei também essa árvore linda que já está bem florida as flores ainda vão abrir e eu me apaixonei pela árvore e quando eu vi o preço eu não acreditei porque a nível de suíça essa árvore custar 27 francos é bem barato não estou achando a etiqueta aqui aqui em cima a etiqueta está aqui, ó 27,90 27,90 está vendo? isso, gente daqui a pouco quando chegar a primavera de fato que ela der as flores a flor já tem, né? mas as folhas vai ficar bem lindo e ela eu pretendo não plantar eu comprei este vaso para colocar ela dentro dele eu não quero plantar ela lá no jardim eu achei esse vaso bem bacana também e o preço foi ótimo a nível de suíça também 39 a Patrícia já é super eficiente já colocou a etiqueta aí, ó 39 francos então eu gastei um total de 355 francos se eu não me engano eu acabei de pagar ali no caixa mas ficou tudo isso por conta das cadeiras que são seis cadeiras a 29,90 cada uma aí a compra ficou cara porque do contrário teria sido um preço bem bacana a nível de suíça tudo isso que eu comprei por 355 francos é barato, tá? já que o Land ele é um dos lugares assim onde a gente compra material para jardim construção de terraço e tal com preço melhor pelo menos dos que eu conheço então esse é o videozinho de comprinhas para o jardim de hoje eu espero que vocês tenham gostado agora deixa eu ali colocar minha mão na massa também porque daqui a pouco a Patrícia acha que eu estou abusando dá um abraço aí dá tchau bom gente de saudade beijo desculpa que ela a feita cara limpa também eu também estou aqui estou se maquiada porque eu fiz vídeo antes para vocês mas tudo bem então espero muito que vocês tenham gostado das nossas comprinhas de hoje qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu te respondo fiquem todos com Deus um final de semana maravilhoso mais uma vez para todo mundo um beijo da Cacau e até o próximo vídeo ai muito estranho conversar com vocês sem me ver no visor vamos parar aqui o vídeo com essa imagem maravilhosa pense na Cacau apaixonada pela árvore tchau